Bom dia galera, tudo bem com vocês aí? Por cá é nós, Paulo Lopes, canal aí imperando e operando. Nós estamos saindo aqui de Governador Valadares, aqui uma mudancinha. Nós vamos levar ela ali até no bairro do Trevo. E tem um camarada aqui, Eric, por incrível que pareça, ele também é apaixonado com caminhão. Olha isso, é o que liga, é o que chadão, é nóis. Aí nós estamos fazendo aí essa mudança para ele, isso apareceu de última hora aí. E para mim é um prazer, é muito grande. A gente é inscrito aí em alguns canais aí do Youtube. Aí o pessoal já tem um certo conhecimento. E estamos indo aqui, mais um fretinho na conta da Mimosa. E como diz ela aqui, é o que liga. Um pouquinho aqui, um pouquinho acolá e nós vamos que vamos. Daqui a pouco nós vamos filmar ali a carrada deles ali. Já já, essa aí vai para a caderneta de poupança. Falou galera, até mais. Por que eles vão estar acesos? Aí nós já estamos aqui na BR-116. Daqui a pouquinho chegando no local aí para descer a mercadoria do rapaz. Como é que chama o local? Enio. Enio. E o chegado ali do Eric ali é o Enio. Eu esqueci de falar o nome dele aí, ó. Está dando uma moral aí na mudança para o pessoal. Aqui em Valadares continua chovendo. No momento aqui está estiado, mas as águas do Rio Doce aqui tem... Saiu da caixa. Mas com alguns bairros aí alagados, inclusive a minha casa lá, ela ficou ilhada. Aonde mora aí o meu filho, né? Eu, na verdade, moro em outra região. Aqui em Valadares a maioria dos bairros alagaram tudo. É, a maioria dos bairros alagaram. É tudo isso. A ilha dos Araújos, viu? Os botinhas estão lá na frente. É... Já tirei muito leite aqui da cooperativa aqui à direita, ó. Na época aí com o caminhão truque. Carregava bastante aí. Olha aí, pessoal, a mudança. A turma que está ajudando aí no carregamento aí, ó. E vamos dar um tempinho aqui para pôr a mão na massa aí. Valeu. Então, pessoal, foi feita aí essa mudança. E agora... Retornar aí para próximo da minha casa. Enquanto eu estava deslocando aqui, um freguesa aí entrou em contato pedindo para fazer. Mas... Uma mudancinha lá. Coisa rápida. Né? Duas notinhas. Duas notinhas. Duas notinhas. Duas notinhas. Ou seja... Para muitos aí pode pensar que é pouco. Mas... É... De grão em grão a galinha ela vai enchendo o papo. Aí no final do mês aí dá um salário até bom. A gente consegue arcar aí com as despesas. Pagar o que tiver que pagar. E ainda ajuda. No meu caso, é... Eu já tenho minha aposentadoria. Então, é uma inteira que ajuda bastante. Conforme eu falei, pessoal, aqui... Valadares, né? Governador Valadares, as águas do Rio Doce transbordaram. É... Fazendo assim com que várias pessoas elas deixem... Deixassem aí as suas casas. Porque foram aí... É... Invadidas aí pelas águas. Inclusive a minha casa mesmo. Onde eu moro. Ela ficou ilhada. Chegou água lá no quintal. Mas já tem muitos anos que eu moro ali. A faixa aí de 30 anos. E já acostumei a conviver com... Com as águas do Rio Doce. Não é todo ano que... A água invade lá o meu quintal. Então, é de boa. Mas já tem pessoas que... As águas já... Invadem ali. Prejudicam, né? Faz com que eles percam aí os móveis. Outros, infelizmente aí... Em situações mais... Arriscadas, né? Perdem até a vida. Mas eu, graças a Deus lá... É de boa, né? Muito de boa mesmo. Aí agora é... Correr atrás aí... Pra fazer mais uma pra conta. Então, pessoal. Quero agradecer vocês... O que tem acompanhado aí o canal... Paulo Lopes. Pedir a Deus que abençoe... De maneira poderosa... De maneira grandiosa... A vida de todos... Né? Que o nosso Senhor Jesus Cristo... Continue aí... Realizando... Os milagres... Na vida daqueles que necessitam aí... Dos milagres... Resolvendo todos os problemas. Quem gostou do vídeo aí... Eu peço que... Deixe aquele like... Isso fortalece o canal... Compartilhe o vídeo aí... Com um amigo... Vamos fazer com que este canal... Cresça... E... Assim... Nós podemos... É... Nós podemos... Abrangir mais... Abrangir mais... O pessoal. Valeu! Avisado aqui que é contramão... Então nós vamos voltar... Porque não queremos fazer errado... Vamos voltar... Porque se nós bater ali... Dá ruim pra nós, né? É... Eu não... Eu não vi plaquinha nenhuma ali... Então é... Então nós voltamos aqui... Fazemos... A volta de novo... Então... Conforme eu estava falando... Quem gostou do vídeo aí... Deixa o joinha... Compartilhe aí... Com um amigo... Inscreva-se no canal... Deixa aí o seu comentário... E vamos que vamos... Tudo de bom, hein?